Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Dwarf Fortress aqui no canal do Aki, mas espero que vocês tenham vocês comigo e agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar perdendo todo o conteúdo, deixar nos comentários, falando que a série tá maravilhosa, que a gente deve... Enfim, essas coisas, tá, galera? Galera, é o seguinte, eu tava dando uma olhada aqui e tem algumas falhas de segurança na nossa fortaleza, então nós queremos arrumar isso. Ó, Goblin Monster Slayer, mais um, visitando a gente, tá bom, né? Um monte de Goblin, gente boa, o que vocês acham? Goblin bom é Goblin? Enfim, nós precisamos criar uns bagulhos aqui, galera, deixa eu criar isso aqui rapidinho. Vamos em Construction, daí vamos em... Exatamente, nós queremos colocar isso aqui ao redor, tá? Aí você deve... Não, eu queria... What the hell, velho? Eu quero... Eu preciso ser... Oh, crap. Sério? Pior que é sério. Dá um segundo, eu tenho que cancelar isso aqui tudo. Ok, vamos lá. De novo, Construction, Pevered Hold, tá? Eu vou explicar pra vocês o porquê, pessoal. Vou clicar até aqui e eu quero fazer isso de Silson Blocks. Ok, Silson Blocks, é isso. Tá bom, maravilhoso. Daqui pra cá também, mesma coisa. Silson Blocks, maravilhoso. Daqui até aqui, Silson Blocks. Perfeito. Daqui até aqui, Silson Blocks. Maravilhoso, ok. Daqui até aqui, Silson Blocks. Silson Blocks. Muito bom. Perfeito. Daqui até aqui, Silson Blocks. Maravilhoso aqui, tá bem? Silson Blocks, perfeito. Ok. É. Que pedras aí vão me atrapalhar. Silson Blocks, maravilhoso. E daqui até aqui, também de Silson Blocks. Tá? Então, basicamente, o que eu tô fazendo, galera? Vou rodear isso aqui tudo de Silson Blocks. Por quê, pessoal? Bom, se a gente deixa essa área aqui sem nada no chão, o que que pode acontecer? Pode crescer alguma árvore aqui perto. E como eu já disse pra vocês, alguns inimigos, eles podem simplesmente subir nas árvores, tá? E pular na muralha, tá? É bem comum isso acontecer, na real. São vários inimigos que podem fazer isso. Qualquer inimigo ali que não esteja utilizando uma armadura pesada, ele pode fazer isso. Tá? Então, isso aqui meio que dá uma segurada. É, vou ter que fazer até aqui e depois o resto, né? Fuck sake. Tá certo. A gente faz. Beleza, beleza. E daqui até aqui. A gente Silson Blocks. Essas pedras aqui, eu sinceramente não sei como removê-las. Se alguém souber, deixa aí nos comentários. Vai ser um prazer remover esse negócio aqui. Beleza. Então, agora nós temos, né? Tá pavimentado ali, o que significa que não vai crescer mais árvores nesses lugares. O que significa que os caras não vão conseguir subir e subir em cima da muralha a partir das árvores, né? Isso já dá uma certa segurança a mais. Isso era uma das falhas de segurança, tá? Tem outras. Uma delas é isso aqui. Isso aqui tá Silson Blocks, né? Tá perfeito. A gente tem que cobrir isso aqui. Where is there? Construction. Floor. Perfeito. Nós queremos construir isso aqui de Silson Blocks. Eu acho que eu não vou ter bloco pra tudo. Sinceramente, eu acho que eu não vou ter. É, de fato não. Com certeza não. Metade vai ficar de uma coisa e metade de outra. Ah, será que eu mudo isso aqui, galera? Vamos ver. Se eu fosse construir isso aqui. Vamos ver. Tá errado. B construction floor. Daqui até aqui. Ah, tá real. Ah, não tem acesso. Tá, então peraí. B construction floor. Vamos fazer daqui até aqui. De... Where is there? Rock salt blocks. Que é o que eu tenho mais, certo? Exato. Ah, tem muita Silthstone, né? Agora tem muita Silthstone. Tá, eu vou fazer só de Silthstone block aqui. Whatever. Eles se viram. Eles fazem mais. Deixa eu mandar fazer aqui. Especificamente. Rock blocks. E aqui embaixo. Eu quero colocar aqui. 100. 150 blocks. Vou colocar aqui. Perdão. Eu quero aqui na real. Silthstone. Perfeito. Exatamente Silthstone. Eu quero designar. Na real. Vou fazer diferente. Vamos aqui nos workshops. Daí nós vamos em um stone worker. Vamos aqui. Eu quero vir em worker order. Eu quero adicionar por aqui. Rock block. Perfeito. Esse rock block aqui eu quero fazer de Silthstone. Perfeito. E aqui eu quero que seja feito 100. Ah, perdão. Oh crap. Cadê? Eu quero que isso aqui seja feito 150. Perfeito. Por que? Porque em teoria. Isso aqui vai ser feito só nesse lugar. Tá certo? Ele já ficou delimitado para aquele workshop. Olha só. Para esse workshop. Então aquele workshop vai fazer Silthstone blocks. e é isso. Certo? Exato. Deixa eu tirar aqui. E assim que aquilo ali aparecer. A gente vai colocar ele como urgente. E daí ele vai ficar fazendo a coisa que é urgente. Certo? Eu queria ter visto aquela mensagem. Cliquei com o botão direito sem querer. Deixa eu vigiar isso aqui, pessoal. Qual? O celular do box. Cadê? Qual é? Tá bom. E colou? O tile terminou o mandato, ok? O Iron Crossbow terminou. Velho, você está fazendo Iron Crossbow até agora. Porque é a segunda vez que esse negócio me dá a mensagem. Será que eu tinha feito 20 e não tinha visto? Provavelmente eu tinha feito 20 e não tinha visto, né? Quase certeza. Ah, certeza que eu tinha feito isso. Nós devemos ter aqui 500 mil crossbows agora. Quer ver? Crossbow. Não. Terminou uns 10 mesmo. Sei lá. Estou loucão do certo. Está certo, ok. Eu quero muito... Silthstone block, perfeito. E a gente vai ativar isso aqui. Quero que blocos sejam feitos. Basicamente isso, ok. Mas é. Alertas. Galerinha está aqui. Outro deles. Provavelmente os cachorros viram eles, tá? Vem others aqui. Deu com o bold. Ele está aqui, tá vendo? Não acho que ele vai tentar nos roubar, não. Só que é bom dar uma olhada no que ele está fazendo. Ele está carregando uma coisa. Nope. É, ele realmente não vai conseguir nos roubar. Porque os cachorros estão aqui, né? Os cachorros estão aqui. Agora eles viram. Galera, eu realmente adoraria tirar essa pedra daqui. Será que é um minero pedra? Não. Por que será que eu tiro pedra? Não tenho a mínima ideia, galera. Dá para fazer smooth, não? Dá para fazer smooth. De alguma forma. De alguma forma, dá para fazer smooth nelas. Em teoria... Teoria, a galera pode subir nas pedras, né? Esse é o problema. Eu queria... Eu queria... Eu queria, de fato, conseguir remover as pedras. Ah! Talvez por aqui? Não. É, eu não sei. Não tenho a mínima ideia, galera. Não tenho a mínima ideia. Tem muita gente correndo para lá e para cá, né? Então, é uma loucura isso aqui. Legal. Uma coisa que eu poderia fazer também seria conectar esse lago ao redor aqui. Nossa! Isso seria muito da hora fazer, galera. Seria muito da hora fazer. Deixa eu vir aqui na sala de engrenagens. De alavancas, perdão. Vamos conseguir uma alavanca aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso. Vai ser da hora. Lever. Vamos colocar aqui de seu. Só não pode ser. Ok. Faz lá. Isso. Tá. 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 Tem muita bebida, meu Deus. Acabei esquecendo. Aqui já está para plantar, então. Grape Wines. Aí tem Fish and Berries. Vamos ver se tem alguma coisa que a gente precisa urgentemente. Eu acho que eu não tenho nada que eu preciso urgentemente. Young Plant seria legal. Mas não é assim que eu preciso. Ok. Tá. Vamos aqui rapidinho. Cara, isso aqui ainda não foi construído. What the hell? Screwpress. Quem é meu Screwpresser? Eu acho que essa habilidade, essa habilidade, essa skill, ela foi tirada. Vou ser muito sincero. Deveria ser o Fuse Provider. Deixa eu ver aqui, galera. Deixa eu ver aqui só um segundo. Pessoal, não achei, tá? Só que em compensação, eu achei uma coisa. Eu tenho pouquíssimos operadores. Eu preciso de bem mais operadores, tá? Então, deixa eu ativar mais algumas pessoas aqui para serem operadoras. Principalmente pessoas que não estão fazendo nada. Você, você é suor, dwarf. Então, não adianta eu colocar você sendo operadora. Você simplesmente não vai fazer o que a gente precisa fazer. Vou colocar esse Diagnostician. Esse cara aqui, ele deveria ser, na verdade, LifeBinder. Eu dei ele. Tá aqui. Lilo. Pronto. Agora, operador. Aqui abaixo. Temos um trader aqui. Você pode ser operador. E mais alguns operadores não seriam uma ideia. Por exemplo, Spissant. Esse animal trader. Pronto, ok. Agora, a gente tem vários operadores. O que significa que nós temos mais pessoas para cuidar da limpeza e outras coisas dentro aqui do Forte, tá? Realmente, isso aí tinha ficado de fora. Tudo bem. Vai ter muita tranqueira aqui, né? A quantidade de osso. Meu Deus do céu. Tem carne aqui também que a galera não está guardando. Vamos guardar essas carnes aí. Deixa eu ver aqui como é que está o trabalho da Siltstone Block. Tem um Rocks. Tem um monte de Rocks Outblock aqui. Meu Deus. Tem alguns seus tons também. A galera está fazendo, né? Tá. O mandato começou de novo. Porque tinha acabado. E agora começou de novo. Deixa eu ver. O que ele... Ele... Mandou construir alguma coisa. Vamos ver o que ele mandou construir. de duas Low Boots. Véio do céu. O cara gosta demais. Low Boots. Eu consigo fazer isso de... De... Alguma coisa inútil. Tá. Vamos fazer Letter. Vou fazer duas Low Boots. O cara... No mandato dele... O principal projeto dele é fazer o quê? Duas Low Boots. É isso. Vai fazer duas Low Boots e vai ficar feliz. É isso que o cara vai fazer. Outra coisa, galera. Vamos aqui no... Nesse lugar. A gente tem que colocar o altar aqui. Porque a gente não tem. Furniture. Offering Place. E eu tinha feito pra ser... Poderia colocar num canto e no outro, né? Uma vez no centro. Vamos colocar no centro. Porque eu tinha feito pensando pra ser no centro. Então... No centro. É isso. E... Vamos colocar aqui também. Estátuas. Vamos lá. Oyster. De um anão não. De um anão não. Eu quero as estátuas de anão. Do Orbs. Pode ser. As estátuas de anão. Nós vamos colocar lá na tomba. O fato. O templo nem é dele. Eu tô colocando dele aqui. O Deus. Ó, o do Datan aqui, né? Mais um... Deus, né? De novo. O templo não é desse Deus. Eu tô colocando ele aqui. Lord Cuddle Homes. Esse cara aqui deve ser um cara histórico. Da hora. Tem muito mais status ali pra gente decorar esse lugar ainda. Mas tá bom. Já começou a decorar a parte da direita aqui, né? Todo o restante tá feito. Eu preciso colocar alguns containers aqui. Eu preciso colocar containers aqui. Vamos lá. B, F, H. Preciso de containers. Diltstone. Diltstone tá ótimo. Temos quartos agora. B, F, H. F, H. Pronto. Eu quero colocar esses caras. E aqui. E aqui. E aqui. Perfeito. Perfeito. Aqui tudo tem. Aqui também tem. Me parece que onde tem quarto, tem agora, né? Talvez esteja deixando um ou outro passar aí. É a vida. Tá acontecendo um rolê. Aí vamos ver. Caravana chegou. Ok. A galera tá treinando. Vamos lá ver. A galera tá treinando aqui. Beleza. Aterramos a clove flag. Começou a chover. Matamos o rooster. Alguma zoeira aconteceu. E a human caravana chegou. Uau. Os caras tão bem, velho. Bronze, large, alpaca. Até não tão tão bem isso não. Achei que tava. Aqui ó. Esse aqui é um morto vivo. Não. É um marcador humano. De cor estranha não. Eu quero ver sua descrição. Cadê? Health description. Tem um cabelo bem longo. Tem broad body. Eu não sei exatamente o que significa broad body. Broad body ele quer dizer um corpo largo. No estilo de uma broad sword, né? Que é uma espada um pouco mais larga. Faz sentido até. Tá. Eu quero ver a cor dele. Ele tem os olhos um pouquinho marrom. Tal. Ah. A skin dele é dark brown. Ok. 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 É porque tá estranho aqui, né? Estranho aqui. Mas tudo bem. Ok. Descrição tá tranquila. A galera tá chegando. Vários humanos ali chegando. Legal. Então. Eu já vou começar a mover os goods pra cá. Deixa eu fazer isso aqui rapidinho. Ok, galera. Já vão mover as coisas pra cá. Tem um monte de goods que nós fizemos. Um monte de craft. Que é bom, né? Ah. Outra coisa que eu preciso olhar, galera. Antes que eu esqueça. E deixa eu travar minha cadeira aqui. Antes que eu caia. Porque eu quase caí agora. Vocês se prepararam? Espero que não. Não vale voltar. Se você não reparou, não vale voltar. Beleza? Combinado? Não vale voltar. Não vai voltar o vídeo e ver eu caindo. Ok. Vamos lá. Eu quero dar uma olhada aqui, galera. Nos crafts. Rapidinho. Como que tá isso configurado? Porque eu acho que tá errado. Pra ser muito sincero. Na real, nem está, né? Nem está? Sério? Não. Tem alguma coisa errada. Segundo. Exatamente, pessoal. Nem tá configurado. Uau. Vamos fazer aqui. Rock, craft. Por isso que eu não tinha muitos crafts agora feitos. Pra negociar. Eu quero fazer de 100 em 100 crafts. Qualquer craft. Rock, craft. Ok. Eu quero fazer isso aqui mensalmente. Basicamente, se tem pedra, a gente faz isso. Basicamente. Basicamente. Então, recomeça mensalmente. Eu vou fazer de 100 em 100. E eu acho que isso já tá ok. Tá certo? Qualquer um pode fazer rock, craft. Tudo bem. Geralmente, a galera que faz é a galera mais preparada pra fazer isso, né? Então, tem isso também. Jog e Hive estão prontas. Ok. Sabe o que isso significa? Significa que nós vamos começar a lidar com a beleza. E aí? Vamos lá. Onde eu vou colocar isso, galera? Acho que eu vou colocar nesse canto aqui. Eu gosto desse canto aqui. Furniture... Na real, não. Workshops farming. Eu quero colocar aqui em raios. Vou montar algumas raios nessa região. Essa região aqui, a galera vem coletar coisas e tal. É melhor colocar num lugar mais remoto. Onde a galera quase não vai. Por exemplo, aqui assim. Um. Dois. Três. Quatro. Três. Tete. Oito. Nove. Tá ótimo. Quédio. Tá ótimo. Nove tá mais de ótimo. A galera tá trazendo as coisas pra cá. Tô me esperando três itens ainda. Tô cegado. Ó. Tô trazendo uma caixa ali. Eu gosto mais de uma. Perfeito. Faltam dois itens e mais duas caixas. Véi, céu. Tá zoando de novo, né? Tá. Eu sou o mandato. Faz o negócio que eu pedi. Eu dou os low boots. Vai no meio. Fizemos vinte. Tá ótimo. Mais uma caixa chegando aqui. Olha só. Chegou. Falta mais uma, né? Ok. Humanos, geralmente, carregam muita coisa. Muita coisa. Em particular, esses caras. Uh, coletão usaria. Interessante, interessante. Quero ver isso. Eu quero ver. Sand. Powder. Yellow Sand. Tá aqui, ó. Muito legal. Então, agora a gente tem Yellow Sand. Muito, 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 muito interessante. O que significa que, por exemplo, eu posso começar a trabalhar com esses negócios, né? Acho que eu não consigo fazer Green Glass, certo? Coletei. E daí eu tenho que fazer Crystal Glass? Clear Glass? Sinceramente, não sei. Então, eu não tenho ideia, galera. Brown Crystal Glass? Talvez? Quero tentar fazer isso aqui e ver se vai dar alguma mensagem ou não. Preciso de Pearl Ash. Tá, então a gente tem que fazer Pearl Ash. Confesso que isso aqui é uma indústria que eu não manjo muito, então não tem isso. Pearl Ash não faz, não é aqui? É. O que é Pearl Ash? Eu confesso que eu não sei, é um segundo que não. Galera, Pearl Ash é um produto utilizado na indústria de vidro. Por incrível que pareça, tá? Você consegue ela através de madeira aqui dentro do War Fortress. Você meio que queima a madeira, transforma em Potash. Aí você transforma Potash com algumas outras coisas lá dentro do Forno. E você consegue fazer o Pearl Ash. Basicamente, é assim que funciona. Muito interessante. Deixa eu trazer o trader aqui. Muita coisa que eu quero fazer é... Deixa eu olhar como é que tá aqui em cima. Quase tudo feito, né? Legal. Vamos continuar aqui. Oh, Deus. Cadê? Cadê? Tchum. Tchum. Tá certo. Tá certo. Tchum. Eu vou ficar aqui com Algumas, com metade delas Eu não quero getter Eu quero garantir que eu vou ter colônias aqui E todo o resto a gente pode fazer getter E todo o resto a gente pode fazer getter Ok, ok Gosto dessa ideia Legal, legal, o trader tá aqui E a gente pode fazer comércio Deixa eu ver o que eu vou pegar aqui Eu já volto com vocês Uh, Black Bronze Bars Uau, isso aqui eu quero Só porque é insano, né Já volto com vocês Ok, pessoal Fiz as escolhas aqui de coisas, tá Basicamente eu estou pegando couro E tecido Muito couro, muito tecido Tá bom Daí tem muita comida também Que a gente tá pegando E nós estamos entregando aqui Nossos crafts pra eles E ele que siga a sua vida Tá certo Vamos fazer esse trade aqui Ele vai lucrar bem alto aqui Bom, pronto Wonderful Thank you Muito bom Ok Maravilhoso Ok E daí nós podemos colocar no trader Aqui Nós pegamos um monte de coisa Que tem muita comida Muita, muita, muita Mesmo peixe, carne Um monte de tranqueira Beleza Tá ótimo Não precisamos mais do que isso A galera continua ali Deixa eu ver Vamos lá ver Eles estavam fazendo isso Eu nunca pego eles Fazendo o que tem que fazer Ele tá no combat drill Individual combat drill Tá vendo Tá treinando aqui Já tem mais alguns elmos ali Que eu consigo ver Tem pelo menos dois anões agora Com elmos Bem interessante Isso Já conseguimos Um gato foi picado por uma abelha Isso aí vai acontecer Meio que frequente agora Já que a gente tá tentando Criar abelhas ali Abrir nossa indústria do mel Ok Ó Aqui já tá instalado Legal Acho que já tá tudo instalado Aqui, diga-se de passagem Não, tem algumas aqui Que ainda não estão Será que essas do meio Não tem acesso? É pra ter Eu tenho acesso ao outdoor Outdoor access Outdoor access Outdoor access É Tá tranquilo Em teoria isso que era pra funcionar Em teoria Vamos ver Legal Beleza Vamos dar uma olhada aqui rapidinho Aqui inicialmente É a zona de coletar Coisa Isso aqui Acho que eles pararam de brigar agora Né Bem que eles pararam de brigar Isso me deixa feliz até Interessante coletar Os motions É um sweet pod Isso também Eu acho que é um sweet pod Tem algum bush Não me lembro qual que é Tem mais um Realmente Maravilhoso Ok 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 Legal Então vamos lá Eu fiz um potash Certo Potash não Na verdade é Qual que era o nome? Perlash Perlash faz potash Então Ah Eu não sabia dele Eu realmente não sabia Eu quero fazer Crystal glass Eu quero fazer Brown Brown Crystal glass Vamos ver se isso vai acontecer Make brown Crystal glass Alguém veio fazer Mais um Goblin Beast Hunter What the hell Velho Deixa esse cara entrar aqui não Preciso de mais bags É isso? Paper maker Tá Então vamos fazer mais algumas Na real Clothes bag Faz mais 10 aí Tá ótimo Tranquilo Tudo que a gente deveria fazer É começar a fazer Uma indústria de roupas Aqui também Faz tempo que eu não faço roupas Seria interessante ter algumas Eu deveria talvez ter programado Isso um pouquinho melhor Mas é Whatever Tá ok Tá trazendo Um negócio pra cá Beleza Perfeito Beleza pessoal Eu fiz um monte de coisa Aqui Tá certo Eu meio que Reorganizei Bastante ordem Aqui E mandei algumas coisas Serem feitas Por exemplo Scroll roller Sheets Que são pais Nas lindas São É papel Basicamente A gente quer fazer Codex Que a gente quer fazer Coisas desse tipo Então a gente precisa De papel Basicamente Eu também pedi Pra alguns scrolls Serem feitos Mas aí faltou Scroll rollers Então vamos fazer Os rollers Primeiro Depois a gente faz Os devidos scrolls Tá certo? Basicamente é isso Inclusive Deixa eu colocar Uma condição Nisso aqui Vou botar assim Scroll roller Menos que 10 E a gente faz Beleza Deixa isso aqui Meio que ser perpétua E isso aqui Também eu gostaria Que fosse perpétua Se bem que Eu acho que Já tem uma perpétua Dessa Certo? Ou não Eu tenho Press Press Slurry Eu tenho Eu tenho Eu tenho Ok Então Isso aqui Tchau Ou seja As coisas estão Indo bem Aqui Eu reorganizei Algumas coisas Refisou Outras Eu descobri Que o press Ele está Nas habilidades Olha só Aqui em labor Nós temos Os food providers Inclusive eu tinha ativado Os food providers Para serem pressers Também Aqui é o pressing Tá? Isso vai ser necessário Para a gente E outra coisa Que eu estou intrigado Ainda Porque eu ainda Não entendi O porquê Que não está acontecendo É Aqui Eu não sei Por que Exatamente Esse scroll press Ainda não foi feito Tá? Sinceramente não sei A galera tem acesso Aqui Com certeza Esse não é o problema O grande problema É que as pessoas Estão ocupadas Ou eu não tenho Quem faça isso aqui De alguma forma Vou ficar de olho aqui Para ver o que acontece Tá bom? Galera é o seguinte Vou encerrar esse episódio Espero que tenham gostado Mais por entre vocês comigo Um abraço do Aka E até amanhã Tchau, tchau Tchau